Vou te fazer uma homenagem aqui então pra você buscar na memória o Caixa Marenrique tá aqui pra narrar um gol do Ronaldo, Caixa! Atenção, o Ronaldinho de volta ao Mineirão dominou se aproxima da grande área, mandou um balaço, Caixa! Do galão da massa, bica, bicudo, Ronaldinho gaúcho, o bruxo no fundo do barbante, o galo na frente! Vem tudo na memória, hein, Ronaldo? Sem dúvida! Eu lembro logo que eu cheguei aqui no galo aí tinha amigos já, torcedores do galo, todos me ligando e eles todos já, a gente quer ver o Caixa Marenrique quero ver ele narrando tu jogar, narrando gol teu então, antes mesmo de ter feito meu primeiro gol aqui já todo mundo comentava muito então, depois criamos uma amizade depois desse tempo aqui então é sempre bom revê-lo Obrigado querido, é uma alegria muito grande eu me lembro de uma passagem era o lançamento do DVD do Ronaldinho e eu fui o apresentador, só que era o dia do meu aniversário acabou a cerimônia, eu tava no palco ainda o Ronaldinho tava, ele pegou o microfone falou, gente, agora vamos cantar parabéns porque hoje é aniversário do Caixa você tem o parabéns, o seu aniversário puxado pelo Ronaldinho é um momento histórico e hoje aqui te revendo momento de alegria pra todos nós confesso, emocionado, esse mineirão você nos deu tantas alegrias, Ronaldinho prazer, prazer enorme